Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo. Se inscreve no canal. Olha aí, olha aí. O G. Ruivo tá hoje. O G. Ruivo tá aí, ó. Você me ligou e eu não atendi 20 ligações perdidas no meu rádio Entrei no WhatsApp, celular cheio de mensagem Escrito o seu nome dizendo que eu tô com saudade O que você quer comigo? Por que você liga pra mim? Já tô te dando perdido E ainda você quer insistir Não vou mais me envolver Não vou atrás de você Não quero mais saber de nada Você quer ficar comigo Implorando o meu carinho Mas pra mim foi só uma sentada Não vou mais me envolver Não vou atrás de você Não quero mais saber de nada Você quer ficar comigo Implorando o meu carinho Mas pra mim foi só uma sentada E mais nada Nem vencido a te amar Você me ligou e eu não atendi Vinte ligações perdidas no meu rádio Entrei no WhatsApp, celular cheio de mensagem Escrito o seu nome dizendo que eu tô com saudade O que você quer comigo? Por que você liga pra mim? Já tô te dando perdido E ainda você quer insistir Não vou mais me envolver Não vou mais me envolver Não vou atrás de você Não quero mais saber de nada Você quer ficar comigo Implorando o meu carinho Mas pra mim foi só uma sentada DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas